Morre jogador e ex-atacante do Atlético Mineiro. O Atlético divulgou um posicionamento de pesar sobre a morte do ex-atacante Silvestre, que faleceu nesta quarta-feira, dia 16, em Itabirito, na região central de Minas, de causas naturais, aos 88 anos. Silvestre, além do Atlético Mineiro, também teve uma passagem pelo Siderúrgica, onde foi campeão mineiro em 1964. Outro feito na carreira do ex-jogador foi a participação no primeiro jogo da história do Mineirão. Na ocasião, o ex-atacante defendeu a seleção mineira no amistoso contra o River Plate, da Argentina, que inaugurou oficialmente o gigante da Pampulha. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal. Até as próximas notícias. Inscreva-se no canal.